Atenção, moçada! Vamos lá embaixo da festa! Jamula grave, o carioca estouradinho da midiana. Oso chefão. Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o couro Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o mesmo seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Despejante e pude Mas nos incomoda O que você sabe é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como um amigo Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Luiz ou poderoso chefe Decida Se vai me respeitar Se vai me respeitar Se vai me respeitar Se vai me respeitar como um amigo Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Luiz ou poderoso chefe Diga E pare de uma vez com esse doírio Que desse jeito eu não estou aguentando Ainda te amo Que desse jeito eu não estou aguentando Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti